Boa tarde pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então pessoal, dando continuidade aqui na nossa criação de abelha ápice, como vocês podem ver, eu já pintei a caixa, tá? Passei a primeira demão agora, vou passar a segunda demão, esperar umas meia hora, essa tinta seca rápido, ela ficou parecendo um rosa claro, tá? Era pra ser cor pêssego, mas acho que ficou como se fosse um rosinha claro, mas ficou bonito. Pintei aqui em cima, falta comprar aquelas letrinhas pra colocar, né, caixa 1 e colocar MDC, que é Morillo de Castro. Só que a papel dele tá fechada, né, hoje é domingo, ela tem esse esquema de blackout, sei lá das quantas aí que tá tendo. Vai falar pro seu, aqui, seu, eu não vou pintar, tá? Eu não vou tá pintando aqui, porque essa caixa aqui, eu comprei, ela é tratada com óleo, tá? Só que eu achei muito feio por fora, sem tá pintado, eu achei pintado dar um acabamento mais bonito pra caixa, e ela fica mais ainda impermeável, né? Então ela é tratada, como vocês podem ver, eu não pintei aqui em cima, né? O fundo, o fundo dela também é tratada, tá? Eu vou tá pintando depois. Só que eu acho que de outra cor, uma tinta óleo, eu não sei, eu tô vendo ainda outra, ou eu não vou pintar. Por ser tratada, eu acho que não precisa pintar, acho que não, não, vou nem mexer com isso, não vou pintar não. Aí as tampas tão aqui, ó. Como vocês podem ver, elas também são tratadas, então eu também não vou pintar, porque vai uma telha em cima, então não vai ter perigo de molhar, né? Como ela já é tratada, então menos trabalho pra mim. Eu pintei mais mesmo, as lateralzinhas, né? Pra ficar bonito, pra não ficar aquela coisa, sei lá, né? Meio, meio como que se diz, relaxado, né? Que não é isso que eu quero pra elas. Como vocês podem ver aqui o castilho, pessoal, também, ó. Ele veio com algumas imperfeições, não sei se a câmera vai pegar, ó. Eu não curto muito isso, não. Não veio o acabamento, então eu comprei lixo, eu vou lixar tudinho eles, antes de passar o arame, né? Depois eu vou trazer pra vocês também. Aí vocês me corrigem aí, se eu tiver errado o jeito de passação o arame. Aí a tinta, pessoal, é uma Aclírico Premium. Olha lá. É fosco, é interior e exterior, lavável, então ela é a prova d'água, né, praticamente. Da coral. Eu achei, pessoal, você acredita? O pessoal jogou fora um monte de tinta, quando eu fui jogar meu entulho também, aí eu achei. Nossa, será que tá cheia? Peguei, tá cheinha, pessoal, tava até a boca e mais algumas cores. Então eu aproveitei pra pintar, né? Eu tinha ali também, ó. Só que a minha é a base de óleo. Tipo, ia demorar uma semana pra secar. Esse amarelão ali, ia demorar uma semana pra secar, então eu prefiro não usar ela. Essa aqui praticamente já tá seca. Ó. Praticamente já tá seca, mas eu vou esperar umas meia hora pra eu dar a segunda demão pra ficar bem caprichado mesmo, né, pessoal? Então é isso aí. Vou deixar o vidinho pintando a primeira demão. Não é necessidade da segunda demão, né, pessoal? Vocês verem, eu vou deixar só o vidinho acelerado de eu pintando elas. Beleza? Espero que você goste. Se você gostou, já sabe, né? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe nas redes sociais, pessoal. Se você faz parte de algum grupo de abelha, compartilhe também. Ajuda o canal a crescer. Que vocês só têm a ganhar. E eu também, né, pessoal? Que vocês conhecem muito mais que eu. Tem alguns canais de abelha que eu assisto. Eu não vou lembrar o nome agora, então eu vou anotar num papel pra mim não esquecer de ninguém, dos que eu sou inscrito, que eu acompanho há mais de dois anos. Que é daí que vem a inspiração minha de estar criando as abelhas apes, tá, pessoal? De tanto que eu assisto eles, eu criei coragem, né? Porque eu tenho um pouco de medo em criar elas, porque querendo ou não, elas são perigosas, né? Elas têm ferrão, né? Então não é uma coisa igual as nativas, que a gente pode brincar com elas tranquilamente. Então é uma coisa mais séria. Mas vai aí meu grande abraço a eles. No próximo vídeo eu trago o nome dos canais. Aí se você conhecer, já deixa o like nos vídeos deles também. Se não conhecer, vai lá, se inscreve. Que conhecimento nunca é demais, pessoal, tá? Sempre é bom a gente ter conhecimento. Nunca sabe o que espera a gente daqui pra frente, né? Então é isso aí. Então fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.